Fala pessoal, seja bem-vindo ao canal Conquista Bloqueada e hoje temos aí mais um guia 100% das conquistas 1000G desse jogo aqui que é o Guazo de Rescue Esse jogo aí tá custando 18,45 e é publicado e desenvolvido aí pela Guará Studios e vai levar mais ou menos aí uns 20 minutos pro 1000G, tá? Então vamos começar aqui, temos que passar aí 20 níveis, porém cada nível vocês tem que pegar 3 fragmentos de chaves, tá? Pra conseguir passar, senão vocês não conseguem passar o nível E os níveis são até fáceis, não tem nada muito difícil, vocês tem aquela barrinha de vida ali Que vocês aí tem 3 coraçãozinhos a cada fase Ó, vocês tem que chegar até aqui, ó, pegou os 3 fragmentos, vai abrir o cadeado E nisso aí cada nível vai te dar uma conquista, tá? Então vamos lá pro próximo Vamos só passando aqui Presta atenção onde pode ter os fragmentos de chaves, tá? Às vezes tá numa partezinha mais pra trás Às vezes mais pra frente O outro tá aqui em cima, é por aqui mesmo que sobe Muito bem Mais um nível Demora um pouquinho essa animação aí de quando Pega o bichinho ali Quando você salva ele Tchau, tchau O que é isso? Aqui tem que ativar uma alavanca Pra vocês conseguirem subir de volta Tem uns níveis que são mais demorados Tem outros que você faz em 30 segundos Às vezes, ou menos Esse aqui já demora um pouquinho Você tem que esperar esse negócio descer de novo Mas o jogo é bem fácil O nível que pode, talvez, dar dor de cabeça É só o de noite O que fica tudo escuro aqui Que, às vezes, atrapalha um pouco a visão Vamos lá, mais um Tchau Tchau O que é isso? O que é isso? Muito bem, passo mais um. Já estamos aí no nível 5. 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 Cuidado quando vocês for cair assim, tá? Não sei se não caem no buraco. Mais um nível. Esse foi rápido. Cuidado. E aí? 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 Muito bem. Aí essa fase aqui vocês já tem que ter um pouco de cuidado, tá? É de noite. E tem uns inimigos aí que fica escondido nessas moitas. Tem que ter muito cuidado aqui. Ainda mais que tem um fragmento de chave aqui nos fundos. É uma parte que você tem que voltar. Aqui mesmo tinha um inimigo ali escondido. Acabou que eu não vi. Aqui vocês vão ativar a alavanca e pegar o fragmento de chave. Aí vocês vão subir num negócio que vai vir aqui, ó. Só esperar aqui que vai aparecer. São acho que duas ou três fases no escuro, se eu não me engano. Ó, cuidado com o morcego ali que quase não dá pra ver. Muito bem. Passamos aí mais um. Já estamos na metade do jogo. Tem um item ex-secondary, sinto muito bem como mais o tesão armamos. O que por aqui chega até o taro é Linho? Sinto muito tempo. Tem um tempo que eles ficaram de fato de jogar. E agora, vamos fazer! O que é isso? Tem que ter cuidado com essas flechas aí Tem que ter cuidado com essa flecha Tem que ter cuidado com essa flecha A última chave está aqui em cima Tem que ter cuidado com essa flecha Aí, mais uma fase Tem que ter cuidado com essa flecha Muito bem! Passamos mais uma Já estamos quase aí, faltando cinco Como eu disse, tem fase que é rapidinho Mas tem outras que são mais enjoadas um pouco de passar Não que seja difícil, mas demora alguns detalhezinhos aí Uma armadilha Tem que ter cuidado com essa flecha Tem que ter cuidado com essa flecha Tem que ter cuidado com essa flecha Aí, mais uma Agora só falta mais cinco níveis Para terminar o jogo Ah, essa daqui a saída está bem aqui do início Então vocês vão ter que voltar aqui depois Esse mocego aí costuma te perseguir É bem chato É bem chato Muito bem Muito bem Essa foi um pouquinho enjoada, mas Outra fase aí de noite Novamente aí, toma cuidado Mas essa daqui é bem curtinha Essa daqui ó Essa daqui ó Vocês tem que tomar cuidado Que essa daqui tem espinho tanto em cima quanto embaixo Vocês não podem ser nem muito rápido e nem muito devagar Se você encostar naquele espinho ali, morre na hora Então toma cuidado aí para pegar o tempo certinho Principalmente nesses negócios aqui que caem ó Se você pegar o tempo errado Se você pegar o tempo errado O negócio vai descer E vocês não vão conseguir subir O mocego veio Tem que ter cuidado Tem que ter cuidado Que vocês não conseguem ver eles Ali tinha outro inimigo ó Ali tinha outro inimigo ó Aqui Aquela parte daqui é mais perigosa Se pular errado Isso aí Esse é um nível aí Que tem que ter mais cuidado mesmo Vai ter um outro assim Só que É em linha reta Esse aqui ó Pode ver Pode ver que o nível é bem rápido ali Em comparação ao anterior E eu morri Vamos lá tentar de novo Eu enrolei muito aqui nessa parte Tchau Tchau Também Tchau 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 Gente Tchau Tchau E Sunshine Muito bem. Faltando aí só mais esse nível. É o último agora. Esse é o vinte. Agora a gente vai voltar aqui. Esses mocegos são bem chatos. Esse foi o último nível pessoal. Vai liberar aí para vocês a última conquista. Do nível vinte. Então é isso aí. Tá aí mil gizão. Espero que vocês tenham curtido aí mais um guia. Não se esqueça de se inscrever no canal. Deixa o like para fortalecer. Tamo junto e até a próxima.